Frei Carlos conta que está vivendo com felicidade o seu início de episcopado. A missão de servir o reino sempre cria em nós uma expectativa de alegria e de felicidade, porque a gente está a serviço do reino de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus para ajudá-lo a construir o reino. Então me sinto feliz nesse momento de poder colaborar nessa missão da igreja servindo o Cristo Senhor. Frei Carlos é franciscano capuchinho, se formou em filosofia e teologia, atuou muito tempo como missionário. O bispo acredita que essas experiências irão contribuir muito para sua nova missão. São 28 anos e meio de ministério como sacerdote e eu tive a oportunidade de fazer tantas experiências, de trabalhar em várias áreas de missão, seja na formação dos novos freis, na formação de comunidades, trabalhei em outros países. Isso tudo eu creio que é uma carga grande que vai me ajudar nesse novo momento da minha vida. Trabalhar com o povo de Deus como bispo, ajudando o arcebispo de São Paulo, D. Odilo, a cuidar deste rebanho enorme. O novo bispo conta que o seu leme episcopal foi inspirado no apóstolo São Paulo. Fui lá na carta aos romanos, no capítulo 14, versículo 8, quando ele diz, na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor. Dómino somos, como está aí no brasão. Pertencer ao Senhor, o que faz nos pertencer ao Senhor? O batismo. A Eucaristia nos faz igreja e no brasão vai contendo aí esses símbolos. A Estrela de Maria, aquela que foi inteira do Senhor, porque guardou no seu coração a palavra. Então, quando eu imaginei esse tema, pensei em algo que pudesse incluir a todos. A missa de ordenação episcopal do Frei Carlos será presidida pelo cardeal arcebispo metropolitano, D. Odilo Pedro Scherer, na Catedral da Sé, no dia 13 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.